Olá meu povo, bem vindo de volta a DOOM, missão 6 complexo arc Aqui vamos ver os desafios, adquira 2 runas, sobrecarrega escudo para matar 6 demônios e acertar 4 pontos fracos do sepulto, com 8 minhas armas de 3 ainda O Dr Hayden está do outro lado do complexo, este complexo industrial já foi o quartel general da resistência Uma boa notícia para os PN Esta área é mais segura, protocolo de evacuação em vigor E aí Vamos lá. Vamos lá. Certo, quem aqui é atrás é um manco, moço. Eu fui de cima, é pra ele? Obrigado, fica bastante tempo assim. Eu fui de cima, eu fui de cima. Eu fui de cima, eu fui de cima. 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 Aviso, o quartel general do Ark está sob ataque. Rapidinho, peraí rapidinho. Eu vou botar uma coisa aqui no meu arsenal. Aí fica faltando um... Cadê? O que eu quero? Certo. 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 Fora. Parabéns. Cuidado. Certo, de onde a gente veio pra cá, é um ponto. Hummm, tá doido. Puta que pariu. Hummm. Rapaz, que porra. Puta que pariu. Mas tu que acerta tudo. Atenção. Samuel Raider sucumbiu. O arque se acabou. Prossiga para a evapuação imediata. Sai, sai. Muito parado só no lugar. O que 1�� vai virar? Provida moto. Hummm. Mima. Qu unaware. Pãe, vai. Tá. Vamos lá. Entrada para o custo avançado do Dr. Hayden bloqueada. Esse é um rosadinho bonitinho, muito cheirosinho. Filho da puta também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mancobus é o Mancobus, só que com a armadura. Vamos usar um… Soco daqueles desgraçados. É um pouco da gobra do carai. Fora, otário Toa, toa, man, não, dois Já to batendo de repente Ai, ta aqui o infeliz, ó Isso é, daqui, pro outro lado, pra direita, né Vamos matar logo isso Porra Beleza Certo, meu, certo Vou pegar logo isso aqui Faz, não vou usar mesmo 79, então, bora subir É isso aqui, que não Ué, ué, cadê Sado, ah, peguei isso aqui Beleza E pegar o automapa Vou pegar o outro lado, pegar um Ponto de traje Ponto de traje Ou, ponto de traje A bateria e um boneco Boneco Bola branca É a nossa chave Subir de novo Subir de novo E agora pra direita Certo Não, 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 não A minha Não, 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 não Não, não, não Aérea para o tirano 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 Do inferno Odeio Odeio Aérea para o tirano 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 Oh! Queria te pegar no alto. Sim, nós vem dali, vou para a esquerda, pega aqui, costa a arca, sabia que tinha mais um, vim aqui atrás, uma atareia, uma decisão é roela, vamos pegar aqui, aumento de armadura do cuspidou, que cuspidou. É, eu to bem rápido. Ah, subi essas besteiras aqui. Vou sair daqui, para aqui para trás, socar essa porra, ali para cima, pegar uma vida extra. Ou, é uma vida extra e um codice. Aqui é a doutora Eliana Richardson, registro 005, análise do Doomslayer. Dois dividirem. Talvez ele represente a fúria da humanidade. Seu desejo de perseverar, de superar o que o ameaça. O inimigo é inteligente. Implacável ser de violência, que não conhece a hesitação que nossos líderes e políticos. Ninguém nasce pecador. Você tem que trabalhar duro para ter sucesso. Certo. Dá para subir, é uma coisa que não traz. Vou logo... Duar granadas. Vou andar aqui, dá para ver que dá para ir para o lado. Ou por baixo dessa nave de avião, sei lá. Não, não, que isso. Tem um manco brigando com o outro. Tem alguém enchendo meu saco. ou... Que erro desse daí não? uma batalha que bacana um e Vamos lá. Não, não tem nem um life por aqui não. Pega no NPC, eu prefiro escudo. Preciso de escudo na verdade. Mais inimigo. Eita, onde é? Vai sair um bichinho daqui. É pausado. Mais inimigo daqui. Beleza, aqui dá escada uma para a esquerda primeiro. Na verdade a missão ser para o outro lado. Pegar o código. Pegar o ponto e enfrentar aqui. Enfrentar nesse confronto secreto. Sai disso aqui. Beleza. Mais eu vou. Isso aqui é o de ruim de fazer esses desafios. Cá vem. Tá. Olha só que escadaria aqui é do inferno! Errei! Assim, daqui da escada para a esquerda, pega a nossa açoitadora, mais desgraçado, tem tudo né? Não consigo me bater antes de morrer! Ah! Estou lá nisso! Estou, credo! Quase metade, mais da metade! Eu matei dois cacodemões! Beleza! Vou pegar a vida aqui, aquele chuveiro, me dá aqui né? Vai para a direita! Certo! Vai para a direita de novo, desce porada, pega a runa! Hum, isso! Hum, hum, isso! Certo! Vira! Cai! Acesse elevador! Só que, só que não né? Essa batalha aqui é grande, viu? O bicho vai pegar durante um bom tempo! Veio tanto! Veio tanto! Vé, tem mais ou menos que isso! É, não tem mais! Vem cá, vem! Ok, tá, o brinquedo! Ele tem mais ou menos que isso! Vamos tentar! Tudo bem! Não devia ter cuidado! Vivo o que está fazendo! No final da vida! Ah, o arrigio! Não devia vários acaso! Opa, lembrei de te fazer o mal agora, certo? Acabou! Certinho! A CIDADE NO BRASIL Opa! A frente, lembrei de um soco sangrento. P landslai com tranquilidade por 3,5 mil, incrível, máis Rei. Rápido em saudade. Tome, tome, agente alguém através de um soco sangra com... Já vem, Jato. Deixa a desgraça. Certo, aqui da cozinha, pra direita, nesse balcão, pega essa porra e sai. O Jato tá lá em cima. É isso, beleza, pra cá. Aí eu ia aqui pra direita, tem um portalzinho, vai mandar pra cá, pra ali, pra ali. Aqui não tem nada. 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 Beleza. Traz desse bicho aqui. Tem outro código. Hum... Espécie de gerador, né? Sei lá. Foda-se. Vem aqui mais um pontinho, deixa eu vir, não vem não, diabo, fica aí. Vem aqui nossa runa, e pronto, esse bem que eu estou muito rápido, sai do buraco para a esquerda, beleza, dá para ver agora que eu estou desafiando, que eles foram concluídos, vamos lá para fazer mais uma escopeta, é outra daquelas batalhas muito massa, é só amor e alegria. E aí 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 Eu vou ficar em mim. Caramba, eu nunca vou pegar a porcada com a escopeta. De novo. Porra, até que fim. Foi só o resto do miserável. Peraí, desci esse buraco e ele subiu. Tem que me atacar. Sai fora. Beleza. Aqui. Passar por uma. Esse pulo muito... Puta que pariu. É até para matar esse peixe aqui. Não é possível. Eu errei isso. A gente vai dar um pulo muito engraçadinho aqui. Olha como ela é engraçada. Sai para a bateria, passa por esse túnel aqui de esgoto. É, miséria, sai de mim. Vai. 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 O que é isso? Apertou o botão, não é para ir para a esquerda, mas volta um bocadinho, vou pegar mais dois bichos que tem aqui, certo, plataforma aqui em cima, nós temos a vida, agora sim, aqui tem álbum do quake e o confronto. Hum, 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 hum. Beleza. Ativar outra torreta. 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 Tem outra batalha aqui das dois, a bacanhela, na verdade não tem uma batalha ruim aqui, dá uma olhada aqui do meu arsenal, não tem tudo já, deixa eu fazer só isso aqui, meu traje, já pode começar a aumentar. O que é isso? Garagem louca, é bom até mim aqui, ah não, tinha que pegar, porra. Ok, ok. Vem cá, vem cá, perfeito. Tá fazendo de costa ali, tá doido? Descer aqui é garagem, mas a luta continua na verdade. Eu quero dizer, não acerto um. Eleva, aqui no elevador, pegar, elevador não, esse corredor aqui. Subir rapidinho para pegar o que ficou lá em cima. Ódice. Descer de novo. Uma das melhores e mais avançadas máquinas e armas que conseguimos reunir contra a oposição foi inútil e se moviam rápido demais. Todos os funcionários do ARC, deficientes mortais entraram no complexo, evacuação recomendada. Descer de novo. Cadê o diabinho? É só para lascar todo mundo logo. Descer de novo. Vai pegar, o último pode ser da missão. Aqui é a doutora Eliana Richardson, registro 01, 17. O laboratório do escritório do Dr. Hayden fica no topo desta instalação. Atenção! Protocolos de emergência ativados. Por favor, saia desta instalação. Meu Deus, o Dr. Hayden estava... Peraí, agora vai para o chefão, né, que é o tal do saqueador. Saqueador, sério, lá. O que é esse daqui? O que é esse daqui? Não me Liz ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Abre um buraco em Marte, que onda Sim, é uma missão grande A gente se vê na próxima Em breve Mais de um